Salve, salve, salve meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, dando bom dia porque daqui a pouco tem live lá por volta de 4h30, 5h a gente tá abrindo live pra esse Atlético e Maringá, um jogo interessante de se acompanhar a semifinal do Campeonato Paranaense, eu já vou começar sendo bem sincero deixa o like, se inscreve no canal que ajuda demais a gente, cogita virar membro do canal fazer parte da nossa comunidade, fazer parte da nossa resenha, esse QR Code aqui ele te dá possibilidade de você contribuir financeiramente com o canal, vocês sabem que a gente é o canal independente vocês sabem que a gente é um canal que tenta se virar da maneira que dá, então se você gosta do nosso conteúdo sua contribuição, ela é muito útil, ela é muito importante, os códigos tanto da Centauro quanto da KTO estão passando aqui e daqui a pouquinho eu dou minha dica de aposta, porque vocês sabem, quando a gente fala do jogo sempre tem uma dica de aposta pra esse final de semana, beleza? então vamos lá Atlético e Maringá, eu sempre anoto os pontos aqui pra tentar não esquecer de nada e o primeiro ponto que eu anotei é um dos times mais fortes do interior, se não mais forte eu acho importante a gente destacar o Maringá eu acho que o Maringá tem 3 pontos muito interessantes é um time que marca de maneira individual e tem bons jogadores pra marcar tem jogadores que são fortes fisicamente, jogadores que são rápidos jogadores que dificultam o Atlético, nesse caso, gerar boas vantagens então é um Atlético, é um Maringá chato de superar sejam nos duelos que você vai ter ao longo do jogo ou seja na vitória ou seja, é um time chato é um Maringá que sabe jogar pra mim, é dos times do interior mesmo com um bom momento do operário pra mim, o Maringá é o time que melhor sabe atacar é um time que ataca com muita consistência até porque muita gente joga no Maringá há muito tempo é um time jovem, é um time leve então eu acho que o Maringá, nesse quesito é muito interessante é o Maringá que vem com confiança pela própria campanha que vem fazendo no Paranaense e pela campanha também na Copa do Brasil que o Maringá ainda sobrevive na Copa do Brasil então são esses pontos que me fazem ficar alerta em relação ao Maringá é o Maringá que eu acho que vai dar trabalho pra nossa defesa lembrando que a gente vai ter Thiago Heleno de volta a gente tem Pedro Henrique de volta a gente tem Pedrinho de volta e a gente tem Cristian de volta passando rapidamente por esses retornos óbvio que o retorno do Thiago é fundamental é o líder da nossa defesa e é uma defesa que vem aos poucos buscando uma maneira nova de marcar marcar mais por zona do que exclusivamente de forma individual desde que o Filipão chegou era um time que buscava marcar de maneira individual e eu acho maneiro o Atlético voltar a marcar por zona eu acho que reduz a chance do erro o Cristian acho que é mais uma boa opção ao meio campo ao meio campo que valoriza a bola inteira o Cristian ali é importante porque é um volante meia que sabe o que fazer com a bola muito consciente do que fazer quando a bola tá no pé dele e o Pedrinho, cara eu ainda tenho uma esperança no Pedrinho ele deslanchar nessa reta final de campeonato paranense o Pedrinho tem um encaixe muito claro nesse time do Atlético o Atlético precisa que seus laterais apoiem e o Pedrinho não por questão de apoiar melhor ou pior mas ele apoia mais do que o caso do Fernando então assim, se o Pedrinho começar a jogar bem se o Pedrinho começar a nos entregar a partir das características dele é um Pedrinho que eu acho que tem tudo pra assumir uma vaga de titularidade porque o Atlético ele tá doido pra que o Pedrinho renda a realidade é essa e o Pedro Henrique, vamos ver eu vou deixar o Pedro Henrique em aberto mas acho importante, o próprio Paulo Turra falou eu quero jogadores, eu quero poder contar com esses caras e eu acho que esses retornos são importantes tem um ponto que é interessante que o jogo de hoje é sete da noite vocês lembram a condição que tava na Ana da Baixada no jogo da ida? um calor desgraçado foi um dos jogos que a torcida do Atlético tava proibida de frequentar homens então foram só mulheres e crianças então todo mundo sofreu muito naquele momento ali por causa do calor o jogo sete da noite vai deixar o jogo mais vai deixar o jogo mais fresco vai deixar o contexto mais acessível pro time que quer jogar bola e detalhe o Maringá é um time que vem de uma preparação maior o Maringá é um time que vem de uma preparação mais longível então é um time fisicamente que tá mais preparado pra aguentar um cenário de muito calor apesar do campo não ser o campo da Ana da Baixada e o campo até do estádio do Maringá tá ok pelo menos o que a gente viu contra o Oroco eu acho que a ausência do calor é algo que conta positivamente pro Atlético o Atlético sofreu muito aquele dia sabe? então acho que é um ponto importante na volância existe uma questão interessante que é Eric volta no lugar do Alex Santana vocês acham que isso tem que acontecer? porque o Alex Santana jogou ao lado do Fernandinho no segundo jogo contra o São José e foi muito bem mas a gente fala de um Eric também que pra mim é um dos destaques da temporada um dos melhores jogadores da temporada do Atlético então assim hoje o que faz mais sentido pro Atlético? ter ao lado do Fernandinho Eric ou Alex Santana? a minha opinião é o Eric apesar de achar o Alex um jogador muito bom muito consistente e quando a gente precisar jogar com é... com três volantes o Alex ele é uma opção muito clara eu acho que em algum momento pode ter Fernandinho, Eric e Alex mas ainda não substituiria o Eric pelo Alex Santana como vai ser formado o sistema ofensivo eu acho que é um ponto interessante também pra gente entender porque a gente tem um quarteto ofensivo, né? na teoria a gente tem Terence e Vitor Bueno titulares na teoria também eu vejo o Vitor Roque titular mas dá pra mudar bastante a partir das opções que você tem porque se você entra com o Pabllo se ataca menos pelos lados concentra mais na zona central mas você ganha mais um cara na área apesar do Pabllo se movimentar bastante não deixa de ser um atacante se você bota o Canob não é um jogo de tanta aceleração um jogo mais posicional e você ganha um Canob com possibilidade de trazer a bola pra dentro pra finalizar o Coelho já é o cara que acelera mais então o que vocês acham que deve ser feito a partir desse quarteto ofensivo? por mim entraria com o Vitor Bueno com o Vitor Roque com o Terence e com o Coelho sabe? apesar de achar que o Coelho ele é mais capaz de mudar cenários ao longo do jogo deixaria Canob e Pabllo pra um segundo tempo reforços que naturalmente entrariam aí teria a companhia do Alex aí teria a companhia do Christian aí teria a companhia de outros jogadores ali que também podem mudar cenários de jogos mas eu pensaria no quarteto nesse sentido sabe? e como eu prometi a vocês rapaziada vai ter dica de aposta nesse jogo eu quero botar dinheiro no bolso de vocês pra vocês virarem membro desse canal pra vocês não reclamarem na hora quando eu pedir não, pô vira membro do canal ajuda a gente dá essa moral então assim qual foi o jogo que eu separei agora? Chelsea e Everton eu tô tentando buscar pra vocês aqui odds ali em torno de uns 50 uns 60 pra vocês não falarem que eu tô dando dicas muito simples o Chelsea é um time organizado? não é um time que vive um bom momento? não mas joga em casa o Everton é um dos piores times da Inglaterra não acho que vai ser um jogo de muitos gols como eu já sugeri de manhã Leipzig e Bocan mas eu acho que vai ser um jogo pra vitória do Chelsea Chelsea tá buscando uma recuperação até pensando em Liga dos Campeões na temporada né chegar pro confronto contra o Real Madrid da melhor maneira possível e você pode falar qualquer coisa do Chelsea menos que é um time que não tem talento então eu acho bem interessante essa aposta sabe? então não perca oportunidade 14 e meia famoso 2 e meia jogo pela Liga Inglesa Chelsea e Everton tem mais alguns pontos interessantes pra gente falar aqui sobre o jogo tá rapaziada? vou deixar até a odd aí na tela pra vocês verem é... já falamos sobre o quarteto ofensivo motivação de um Canóbio convocado né eu falei até que eu não começaria o jogo com o Canóbio mas eu acho interessante essas convocações constantes do Canóbio né um Canóbio fazendo parte de uma de uma caminhada novamente do Uruguai pensando numa classificação pra Copa do Mundo de 2026 e você ter o Canóbio como uma peça constantemente convocada eu acho que faz muito sentido o Canóbio é um jogador de boa qualidade vive um bom momento na temporada já viveu um momento melhor mas não em tom de crítica natural que aquele ápice que ele tenha jogado ele dê uma queda ele dê uma assentada e a gente torce pra que o Canóbio vá muito bem na seleção do Uruguai mas que vá muito bem no Atlético continue justificando essas convocações participando de gols ajudando pressionando diminuindo espaço sendo cara da transição o Canóbio cada vez mais eu tenho certeza que é um jogador de qualidades mais discretas do que os outros né é um cara que faz uma transição muito boa é um cara que pressiona muito bem não necessariamente é o cara da assistência do gol mas pra um time é tão importante quanto e pra terminar Vitor Bueno e Terence em um jogo que promete ser muito difícil se desvencilhar dessa marcação individual do Maringá eu acho que esses caras são os dois caras que hoje conseguem destrancar portas a favor do Atlético seja com uma finalização de média e longa distância seja com uma assistência seja enfim da maneira que for possível ali mas eu acho Vitor e Terence jogadores muito capazes nesse sentido ainda mais jogando juntos a gente vem batendo muito na tecla que Vitor e Terence eles vem se potencializando muito juntos né então assim acho que é a grande notícia da temporada saber que esses dois eles se entendem tão bem eles podem contribuir tanto um pro outro e os dois pro Atlético jogo difícil jogo chato semifinal de campeonato pressão toda nas costas do Atlético com o Atlético querendo ainda crescer querendo evoluir pensando na disputa do campeonato brasileiro Copa do Brasil e Copa Libertadores da América e aquilo pra jogar bem contra River Plate é Racing sei lá quem vem pela frente precisa também jogar bem contra o Maringá valeu rapaziada tamo junto é nóis é nóis é nóis Vamos lá.